O impala é um antílope de corrida rápida, o ruminante mais abundante nas savanas da África Oriental e Austral. Muitas vezes é visto em grandes rebanhos de reprodução pastoreados de perto por um macho territorial. Na estação das chuvas, quando o alimento é abundante, eles podem se reunir em grandes rebanhos de várias centenas de animais para pastar em gramas e ervas, arbustos e brotos. Os rebanhos oferecem proteção contra predadores como leões. Um impala alerta emitirá um alarme que colocará todo o rebanho em fuga. E um impala em fuga não é uma presa tão fácil. Essas impalas bebem neste pequeno lago. Os crocodilos são predadores assustadores e espertos que aproveitam animais bebendo e assim fazem ataques rápidos. Um crocodilo ataca, mas a pequena impala escapa. Um crocodilo sempre vai tentar se aproximar com todo cuidado para não ser notado por sua vítima. O crocodilo ficou irritado porque não pegou a impala. Impalas são corredores de frota que conseguem saltar distâncias de até 10 metros. Eles usam essa técnica para escapar de predadores e às vezes, aparentemente, simplesmente para se divertir. Desta vez, o crocodilo perdeu. Diz aí, gostou de ver o crocodilo ficando com fome? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube entende que o vídeo é bom e recomenda ele para mais pessoas. O canal cresce e mais vídeos são publicados. Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações no sino.